Essa foi a minha primeira vitória Do dia, né? Acho que foi hoje de manhã, cara Porque eu tava jogando com o diretor ontem Aí a gente venceu uma partida e a gente perdeu Aí venceu outra partida, perdemos Falei, cara, por que a gente não consegue vencer duas seguidas Pra aumentar até o número de coroa e tal, não sei o que Ele começou a rir e falou E achou engraçada a pergunta, né? É, eu vou falar bem a verdade É a confiança, viu, Johnny? E daí ganha uma, daí a pessoa já tá mais confiante Começa a avançar um pouco mais Tá um pouco imprudente Aí já, né? Antes de vocês começarem a jogar Tinha o One for All Que é o poder lá do Midoriya, né? Sabe aquelas skins? Aquele anime que eu te falei lá, o My Hero Academia Sim Então, ele tem um poder que quando ele dá um soco Faz um impulso com o Ark Vai sobrando tudo que tá na frente E é aqui o instantâneo em quem acertar no Fortnite E nessas duas partidas, esqueci de falar Eu venci com arma lendária É legal que no replay você vê onde as pessoas estavam E essa... Esse jogador que tá perto de mim ali, ó No minimapa ele aparece Ele ficou me rodeando Pra tentar me matar Só que no início do jogo Eu tenho uma confiança Assim, no melhor sentido da palavra, muito grande É difícil eu morrer no início do jogo Muito difícil Tá aí ainda? É difícil eu morrer no início do jogo 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 Vamos lá. 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 E ele tinha usado toda a parada do martelo, não tinha mais como Meu sniper lendário venceu o jogo Esse negócio da habilidade aérea é maravilhoso Porque se o cara te joga pra longe, você pega a habilidade aérea e volta É uma boa opção pra jogar contra martelo, quando você vê que tem muita gente ruim